Um homem foi assaltado em um dos banheiros da Praça Rui Barbosa na manhã desta quinta-feira. Segundo informações, o homem teria sacado seu salário em uma agência bancária e em seguida se dirigiu até o banheiro, onde foi abordado por dois indivíduos. Eles ameaçaram a vítima e exigiram o dinheiro fugindo logo em seguida. O homem efetou o registro da ocorrência na delegacia local que investiga o caso e tenta identificar os suspeitos.